Doutor? Sim? Eu não sei o que está acontecendo comigo. Às vezes uma pessoa acaba de me contar uma coisa e eu logo esqueço. Ah, e desde quando o senhor vem sentindo isso? Isso o quê? Já diz o ditado. Quem inventou o trabalho era porque não tinha o que fazer. Não, é... 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 Não, deixe para hoje o que pode ser feito amanhã. É, mais ou menos isso. Atenção, senhores passageiros, não entre em pânico, apenas repite comigo, pai nosso que está... Amor, aproveita que você está em pé e pega pra... Pega o mal... Sô rasco. Você quer o quê? Sô rasco. Sô rasco.